Tem um ponto que eu nunca bordei aqui no canal sobre a Tech T-Shirt da Insider, que é a durabilidade da danada. Como já disse, sou cliente deles anos antes de ser patrocinado, desde que os caras apareceram no Shark Tank. Então tem algumas camisas da Insider aqui em casa bem antigas. Essa aqui que tô usando, papo sério, sem exagero nenhum, deve ter dois e meio, três anos. E é fácil de comprovar pela etiqueta diferente. Essa aqui é a etiqueta nova, da última remessa de camisas que a Insider me mandou. E essa é a etiqueta da camisa que tô usando agora. E como vocês estão vendo, ela me veste perfeitamente bem. Modelada, justa, não desbotou, não desgarçou, não desbeiçou como qualquer outra camisa de algodão. Então sim, você paga um pouco mais caro na Tech T-Shirt, mas no final das contas você economiza. Porque daqui a, sei lá, dez meses você não precisa comprar outra. A Insider definitivamente não é fast fashion, é durabilidade e tecnologia. Então aproveita e testa uma Tech T-Shirt agora em novembro, porque tá bem mais barato. Usando o meu código promocional sexto round BF, B de Black e F de Friday, tudo junto, você ganha R$23,85 de desconto em uma camisa. Então não dá mole, corre lá. O link pra Insider tá no comentário fixado e também é o primeiro da descrição. Beleza? Vamos pra resenha. Eu lancei um vídeo aqui no canal no começo da semana, dizendo que acabamos de testemunhar a morte competitiva de Israel Adesanya. Porque quando o seu maior rival, um cara que você nocauteou há sete meses, te oferece a chance expressa de se tornar duplo campeão, e a resposta é não obrigado, é porque nada mais vai ferver o sangue. Ainda descobrimos ontem que Izzy mandou um direct no Instagram do Jamal Rio, dizendo, ele, Poatan, é todo seu. Então, meu amigo, não tem jeito. Quando não quer, dois não brigam. Poatan terá que seguir em frente. E por seguir em frente, quero dizer, esperar a recuperação física do Jamal Rio, que rompeu o tendão de Aquiles jogando basquete e só terá condição de luta lá pra abril. O brasileiro queria se manter ativo, aproveitar o momento, mas vai ter que sossegar o facho e se contentar com uma vaga no UFC 300 de abril ou no UFC 301 em maio, cotado pro Brasil. O mais curioso nesse momento, há cinco, seis meses do encontro, é o personagem que o menino Jamal virou. Porque a realidade no Way Crua é que o Rio tem uma única vitória sobre um top 15 da divisão até 93 quilos, que é o Johnny Walker, sétimo da lista. A sua outra grande vitória foi sobre o Glover Teixeira, de 43 anos, na sua luta de aposentadoria. Ah, e não esqueçamos da derrota pro Paul Craig, que nem tá mais na divisão, desceu pro peso médio. Ainda assim, Rio tá com um rei na barriga. Eu acompanho o esporte há muito tempo e raras vezes vi essa demonstração de confiança e autoestima tão desapegada dos fundamentos. Olha só a forma como ele tá tratando o casamento com o Poitain, abre aspas. Vou ter que aplicar uma surra severa nele. Guardem as minhas palavras. Eu não planejo botá-lo pra baixo. Não vou lutar wrestling com ele. Eu vou lutar com ele em pé e vou nocauteá-lo. Quando o fizer, vou esfregar na cara de todos vocês. E o nascimento do novo super-homem não para por aí. Depois de derrubar o Poitain, o próximo alvo do Rio já foi selecionado. Tom Aspinel. Abre aspas. Vou resolver as coisas com 93 quilos e eventualmente vou vê-lo também. Então, Tom, se prepare pra mim. Claro, Rio precisa confiar em si mesmo. Não tô pedindo aqui que ele diga que vai perder. Ainda que soe com uma desconexão da realidade, no MMA é melhor muita confiança do que muita dúvida. E também entra aí o jogo da produção de conteúdo. Rio tem um canal no YouTube e, falando assim, gera manchetes e a palavra circula. É dinheiro no bolso. Agora, se ele realmente acredita no que diz, Poitain não tá no nível dele e nocauteá-lo será tarefa fácil, ótimo pro Poitain. Aliás, nem sei se essas frases mudam o preço do dólar, porque Rio tem um total de zero quedas convertidas no UFC e zero vitórias por finalização no MMA. Então, no papel, ele é o adversário com menos condição de explorar o ponto mais fraco do Poitain. Vire pro Haskell e Sean Strickland possivelmente eram melhores grapplers do que ele. O que Rio tem é capacidade atlética, ele por pouco não foi jogador de basquete profissional, excelente defesa de quedas, a gente lembra como o Glover penou pra botá-lo pra baixo, e principalmente uma mão esquerda muito, muito dura, apoiada por 2 metros e 2 de envergadura. Esquerda e direita, porque ele troca nas duas bases e também nocauteia com a mão da frente, a exemplo do Poitain. O cruzado de direita que derrubou o Jimmy Cruz é coisa de cinema. Também foi a mão direita que implodiu o Johnny Walker, com o overhand. A real é que Rio é muito rápido pro tamanho que tem, e o melhor de tudo, se bobear, não é nada disso. É a noção de tempo e distância. Rio é o oposto do Pro Haska, absorve metade dos golpes em relação ao tcheco, porque bate e sai. Tá sempre fora de distância, de alcance. Na real, estatisticamente, ele é um lutador mais eficiente e perigoso do que o Yuri, porque absorve bem menos, como acabei de dizer, e também conecta mais. Mas como isso é possível? Se o tcheco corre mais risco, absorve tanto o golpe, exatamente porque é mais agressivo, como o Rio conecta mais? Simples. O americano não desperdiça, ou desperdiça muito pouco. Acerta e sai. Acerta e sai. Funciona como uma mola. Vai e volta. Vai e volta. Enquanto o Yuri, como vocês sabem, vai e vai. Você bate, eu bato, e vamos ver quem cai primeiro. Se eu fosse comparar o jogo do Rio com o de alguém, diria Sean O'Malley. Bate, sai. Ótimo timing e mão esquerda dura. A luta contra o Poiton vai ter uma configuração completamente diferente, porque o Rio não é tão previsível, fácil de ser atingido, caótico. Ele controla melhor os impulsos, sabe escolher os momentos de avanço, estuda, come pelas beiradas. É um cara mais maduro dentro do octógono. Também é um cara mais pesado, tanto que já lutou de peso pesado e diz que o seu futuro é na divisão de cima. Por fim, não dá pra ignorar a juventude e a quilometragem baixa. Ele tem 13 lutas profissionais, nunca foi nocauteado e é quase 5 anos mais jovem. Com tudo isso dito, entramos na parte do choque de realidade. Marreta, de 38 anos e demissionário, e Johnny Walker na pior fase da carreira foram os melhores strikers que o gringo já enfrentou. Beleza, passou com facilidade, mas um duplo campeão do Glory tá a léguas de distância. Sendo que pro Rio, não há plano B. Vai ter que combater fogo com fogo. E se por um lado o Poitain é seu adversário mais técnico, preciso e perigoso, por outro, a recíproca tá longe de ser verdadeira. Mas isso não significa que não há grandes riscos. MMA não é kickboxing. Luva diferente, espaço diferente, às vezes uma finta muda tudo. Poitain vai ser favorito mais uma vez por estar lidando com um striker. Na real, ele vai ser favorito contra qualquer um que não consiga fugir da trocação. O meu ponto é, de todo mundo que vai trocar porrada com um brasileiro nessa divisão, Rio é o mais competitivo, talvez junto do Alexander Rakic. Pra quem gosta de usar o Glover como principal parâmetro contra o Iri, tava 3x1 pro brasileiro, com vantagem em pé e no chão até o momento do desfecho. Com o Rio, foi 0x5, com direito a 10x8 no quarto round em pleno Rio de Janeiro. E essa confiança toda indica que ele não vai entrar tímido, tremendo, pra um adversário do quilate do Poitain. E isso faz a diferença. Muita gente já entra derrotado. O objetivo desse vídeo não é assustar ninguém. E Rio não é esse super-homem que imagina ser, vem de lesão complicada e, de novo, vai ser zebra. Eu só não acho que o pior pro Poitain já passou, como muita gente pinta por aí. Barbas de molho, prudência e respeito ao cara é desejável. Vai ser mais uma rodada difícil. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham do desafio que o Jamal Rio representa ao Poitain? Pior ou melhor do que o Iri Prohaska? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha a janela sem deixar o like, o joinha, por favor. É a forma de você retribuir o nosso trabalho, de a gente circular pelo YouTube. E não percam a última resenha aqui do canal, que foi sobre o suco russo, o doping de um Nurmagomedov. Isso mancha o legado do Habib. A situação é pandêmica na Rússia. O que eu acho de toda essa situação envolvendo o campeão peso leve do Belator? Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.